Gente, hoje é segunda-feira, dia 13 de maio. Ontem foi dia das mães. Gente, o nosso dia ontem foi tão bom, tão gostoso, tão tranquilo, que é assim que eu gosto de ter a minha vida tranquila. Já tomei um banhozinho. Daqui a pouco... Não, daqui a pouco não, não sei. Meu irmão foi na consulta com o nutricionista. Aí ele vai passar aqui, aí eu vou fazer um almoço pra ele. Ele sobrou muita carne de churrasco, gente. Sobrou um pacote de carne crua e sobrou bastante carne assada, mas pra ele não fica bom, né? Aí eu vou fazer uma carninha ensopada, né? Com verdurinha pra ele. Tem que arrumar a minha cama, que tá ali. Tem bastante vasilha pra mim estar lavando. A mãe de Vânia e com Vânia lavou a maioria ontem, né? Mas ainda tem vasilha suja, gente. O dia tá bonito, solzinho, gostoso. Por enquanto, assim, tá bom, né? Lá pro meio-dia começa a esquentar. Mostrar o tempo aqui pra vocês. Tá bonito. Olha que céu azulzinho, gente. Aí ontem mesmo nós guardamos as coisas aqui. O Felipe só acabou de tirar o restinho ali, que é as peças de churrasco. Aí não ficou bagunça, tá vendo? Na casa de mel ali, que ela não deita de jeito nenhum. Ela prefere deitar no quintal. Deve ser por causa do calor. E ontem, gente, eu coloquei esse ventilador aqui e esse outro ali, ó. Coloquei uma aqui e o outro ficou pra cá. Nossa, tava tão quente, tão quente. Só que eu acordei com um pouquinho de dor de cabeça porque o vento batendo na cabeça direto comigo dá dor de cabeça. Eu tomei uma dozinha de café, vou tomar mais uma. E aqui na cozinha, gente, vocês veem a bagunça que está. Onde tem um saco de carvão? Ó, prato aqui. Tem que arrumar essas baguncinhas que estão aqui. Aqui, ó, Vânia, mas a mãe dela, lavou esse monte de vasilha ontem. Bastante, tá vendo? Até que não tem muita suja aqui, não. Só tem essas... Negocinho de café e as coisinhas de ontem. Mas lavaram muito, hein? Aí, gente, mostrar pra vocês. Ontem eu virei a carne nessa vasilha. Olha quanta carne de churrasco sobrou. Muita, 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 tá vendo? Essa vasilha é grande. Aí do doce só sobrou esse pedaço aqui. Esse dali eu separei pro meu irmão na hora que ele passar aqui. E é isso. Depois eu vou temperar a carninha dele. E agora eu vou começar a laputa do dia, né? Mais um dia abençoado. Gente, caminha arrumada. Você arrumando a cama, parece que a casa já fica organizada, né? Tira aquela bagunça. Aí eu vou levar esse aqui lá pra cozinha. Esse aqui eu ganhei ontem de Sueli, ó. É um... Olha o negocinho de pendurar pano de prato. Olha que bonitinho de crochê que ela faz. Aí eu tenho uns ganchinhos ali que eu comprei tem tanto tempo e eu não usei ainda. Acho que eu vou colocar ali na geladeira e deixo assim, ó, penduradinho. Bonitinho. Agora eu vou lá pra cozinha. Vou guardar as vasilhas. Tem as garrafas de água aqui também, ó, pra encher. Vou guardar as vasilhas e... E lavar as outras, né? Levar isso aqui que toda hora chega mensagem. Aí, gente, eu vou começar guardando as vasilhas aqui. Que meu irmão acabou de me mandar mensagem que ele já está vindo. Agora é nove e pouquinho. Tá cedo ainda. Mas aí eu tenho que fazer almoço, né? Temperar feijão. Ainda bem que já tem cozido. Deixa eu adiantar aqui, galera. Esses aqui, ó, são meus ajudantes. Esse aqui eu gosto de colocar prato. Aqui eu coloco o copo. Esse... Ah, esqueci o nome desse negócio aqui, ó. Tá dentro do armário. Aí o que eu tô fazendo agora? Coloca aqui no tantinho, ó. Coloca o vasilho em cima também. Vou jogar essa buchinha velha fora, ó. Vou jogar essa buchinha velha fora, ó. Já deu. Vou usar a buchinha nova. Primeiro eu dou uma modalizadinha aqui, ó. Porque fica muita bagunça. Aí parece que é muita vasilha, mas é que fica bagunçado. Eu sempre começo lavando pelos copos, né? Depois eu vou para as colheres, gafos. E depois eu vou para os pratos. E depois para outras vasilhas. Vamos ver qual foi o cardápio que a nutricionista passou para o meu irmão. Porque quando eu faço comida para ele... Quando eu faço não, né? A comida dele tem que ser toda batida no liquidificador. Liquidificador, né? Só que tem que ser coisa que nutre, né? Comidas que nutrem. Porque como já é batida, ela tem que ter sustância. Nossa, tá tão escuro aqui. Aqui para clarear, gente, tem que acender a luz. Ai, o meu porto palher também, ó. Aqui eu uso um pouco de cada coisa, ó. Gente, ó. Acabei de lavar as vasilhas aqui. Vasilhas concluídas, tudo limpinho. Tirei aquele bagunção. Agora eu vou colocar as garrafas de água para encher. As garrafas estão quase todas vazias. Vou lavar essa vasilha aqui também, ó. Que eu comprei para colocar arroz. Aí, gente, vai dar bastante arroz. É porque esse da sacolinha está acabando, né? Aí, depois, quando abrir o outro, eu entro a lata. Gente, meu irmão acabou de chegar. O nutricionista deu duas latas para ele de suplementação. Aqui está a receitinha dele, ó. No trem sênio, em suri. Em suri, né? Lata 900 gramas. Assustagem. Lata de 400 gramas. Albumina em pó. Para sopas e caldos. E o emproteinzolato. Falou assim que isso aqui... Não precisa, assim, correr, não. Mas esses dois primeiros aqui são importantes. Aí, né? Acho que ele vai ter que pegar na... Farmacidadão. Só que ela vai ter que fazer um laudo. Aí tem até indicação de comprar, tá vendo? Aqui, ó. Colocou carboidratos. Que aqui é polenta, purê, legumes e cozidos. Proteína, carne vermelha, peito de frango ou peixe. Ó. Fazer a carne normalmente cozida ou ensopada. Depois bater no liquidificador até que fique na consistência de pâté. Se necessário, utilizar o caldo do cozimento. É assim que a gente faz. Líquidos. Leite, suco, chá, água de coco. Leite e orgulho, de preferência, desnatado. Sucos naturais, coados, se possível, sem adoçar. Chá de todos os tipos, exceto chá preto, chá verde e chá mate. Água de coco apenas industrializada. Nossa! Conteúdo contendo rótulo e data de validade. Frutas. Mamão, banana, maçã, pera. Ele não gosta de maçã. As frutas devem estar bem maduras e sem casca, evitando possíveis engasgos. Maçã e pera. Mesmo sendo fruta mais dura, pode ser consumida desde que cozidas. Sempre sem caroço. Feijão sempre batido e coado. Ó. Os líquidos são fundamental à importância nos intervalos das refeições. Deve ser ingerido diariamente cerca de 2 litros ao dia, prevenindo a desidratação e a formação de cálculos renais. Sempre de acordo com a sua tolerância, caso seja necessário. E conforme indicativo do fonoaudiólogo, pode-se usar espessante. Como a devagar, mastigando bem os alimentos, assim terá uma sensação de plenitude agradável, sem sentir-se desconfortável. Ó, de jejum, mingau de aveia, amido ou fubá. Um copo de 200 ml. Aí no intervalo, né? Que é a colação. Iogurte natural ou vitamina de fruto ou água de coco. 200 ml. Adicionar suplementação. 4 colheres, que são aquela ali, ó. Aí no almoço, sopa batida de legumes e carne. Preparada com 2 colheres de cerveja de frango ou carne moída, cozida e temperada. Legumes cozidos, cenoura, beterraba, chuchu, cenoura, abóbora. Bater tudo no liquidificador e coar, se necessário. Aí o lanche é vitaminas de fruta, preparada com leite, banana, farinha de aveia, leite em pó. E adicionar suplementação. E a noite é a mesma coisa do almoço, né? Sopa batida, legumes, carne ou purê, polenta preparada com 2 colheres de cerveja de frango. Carne moída, cozida. Legumes cozidos. É uma coisa. Aí tem um lanchinho de dormir também, ó. Vitamina de fruta preparada com 150 ml de leite. Banana. Isso aqui é pra não ficar perdendo peso, gente. Tem que seguir a risca isso aqui. Mas é isso. Agora eu vou começar a fazer o almoço dele. Aqui, gente, a carne, alho, inhame, batata, tomate, tempero verde. Aí eu pedi Ana pra ele buscar umas 2 cenourinhas pra me colocar no meio. Pra ficar mais completinho, né? Gente, olha como é que já tá calor. Já tô suando, tá? A quentura chegou aqui. Já temperei o feijão. Tá perdendo aqui. Fica uma polentinha. Fica não, pra fazer. A carne também tá um fogo. Aí, ó. Tô cortando verdurinho aqui. Agora eu vou cortar um chissu pra complementar. E vou colocar temperinho verde aqui dentro. Que calor insuportável. Eu peguei até o lado do seu lado, ó. Se eu sentir muito calor, me faz mal. Deu, senhorita? De um chuchu, ó. Só aproveitei esse pedacinho. Tá todo ruim. Olha isso. Amarelo por dentro. Deve amargar. Polentinha ficou bem cozidinha. De qualquer forma, vai ser tudo batido no liquidificador, pra quem tá chegando novo aí no canal. Meu irmão tá com problema de saúde. Ele tá com câncer no esôfago. Então a comida dele tem que ser toda batida, gente. Aí eu vou cozinhar verdura na carne. Aí, de qualquer forma, também vai ser tudo batidinho. Ó, a polentinha fresquinha. Olha o outro, ele tá deitado. Coloquei a verdura agora na carne, gente. Tá subindo aquele cheirinho tão gostoso. Eu cacei tantos ganchinhos que eu falei que ia pregar ali, ó. Não manchei. Procurei por cima, né? Mas depois eu procurarei direito. Já lavei mais vasilha, gente. Olha aqui, ó. Esse negócio de café, como é que fica. Entorna tudo. Fica fazendo uma bagunça aqui, ó. Vou lavar. Vou lavar. E aqui também, ó. Já lavei esse vasilho que eu sujei agora, fazendo almoço. Ó, a pilha já subiu, tá vendo? Depois, só aguardar. Deixar escorrer aí. Mas a hora que eu tiver vontade, né? Que não vai ser agora. Carninha pronta. Tá um cheiro gostoso. Gente, isso aqui é peito de boi. O carro não quis que eu tirasse a gordurinha, né? Que ele gosta, né? Tá um cheirinho muito gostoso. Aí, feijãozinho, polentinha e o arroz tá ali. Agora, vou chamar ele pra almoçar, né? Batatinha. Isso aqui é o iame. Cenourinha. Ó, carninha completa, né? Com verduras. Tudo direitinho. Pedacinho de chuchu. Tá cheirando. Tá cheirando. Vou deixar aqui melhor.